Bom dia, pessoal! Hoje é 18 de novembro de 2020. Eu sei que esse vídeo vocês não vão assistir nem sequer um minuto, um minuto e meio, dois minutos no máximo, eu sei que não vai passar disso. Por quê? Porque as pessoas não se interessam com coisas importantes, com informações que possamos falar, mostrar o que está acontecendo em nosso país, em um estado vizinho, com amigos, pessoas como eu, como você, que estão sofrendo, certo, em outro estado ou em outro país. A gente não está mais tendo esse tipo de atenção. A gente só quer saber dos nossos interesses, do nosso próprio umbigo. Isso é fato porque eu já faço vídeo aqui com alguns assuntos que nem sequer visualizações tem. Por quê? Porque não interessa as pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Vocês já prestaram atenção o quanto estão sofrendo as pessoas no estado do Amapá, na capital do Amapá, com esse apagão há dias? Vocês já prestaram atenção quantos pobres, pessoas que mal tinham a sua geladeira, mal tinham seu meio de sobrevivência na rua, mal tinham o seu negocinho ali para a sua sobrevivência no dia a dia e estão prejudicados? Vocês têm noção quantas pessoas dependem da energia elétrica para a sua sobrevivência do dia a dia? Claro que não, né? Não é a minha casa nem a sua que está faltando energia. Eu ia ter mais de uma semana com isso. Não é verdade? Eu não vejo canais aí falando muito sobre esse assunto. O que eu vejo, de fato, é canais falando sobre o 14º salário, né? Mas não se toca um pouquinho do que está acontecendo lá no Macapá. O que as pessoas mais pobres, mais vulneráveis, estão passando dificuldades. É verdade? Outro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é que vocês acham, vocês têm certeza que, diante de uma tecnologia que temos em nosso país, eles não sabem o que de fato está acontecendo lá? Vocês acham que todo esse apagão que disseram que foi um raio, agora não é mais um raio, que foi negligência. A Anatel sabia dessa negligência e não tomou providência nenhuma? Vocês sabem que isso é muito estranho, que não tem cabimento. Como é que um país com a tecnologia, engenheiros que conhece de ponta a ponta estudou, fez faculdade para isso, e não tem capacidade de restabelecer uma energia, como ontem houve novo apagão, onde restabeleceu pontos que teve curto-circuito novamente, vocês acham que eu sou besta o suficiente para acreditar no que a mídia está trazendo diante de tantas coisas esquisitas que estão acontecendo no nosso país e no mundo hoje? Vocês acham que o TSE, que foi aí atingido desde a quarta-feira, dia 12, saiu do ar, disseram que foi problema técnico, domingo novamente essa tentativa de hackers, o TSE diz que não conseguiram entrar no sistema, mas vocês acham que eu vou acreditar em tudo que sai na mídia? Vocês acham que esse supercomputador, processador, que foi comprado para armazenar documentações, arquivos das eleições, que alguém tentou entrar lá, vocês acham que no fundo, no fundo, algo de muito sério não aconteceu? Vocês acham que eu sou boba o suficiente para acreditar no que a mídia está trazendo? Aqui em Salvador, essa semana, segunda-feira, dia 16, houve uma queda de energia que atingiu vários bairros, em torno de 10 bairros ficaram totalmente apagados. Segundo dados da Coelbra, aqui da capital, foi a CHESP que teve lá um desligamento, uma chave foi desligada e a própria CHESP disse que não sabe como aconteceu, não sabe como foi desligado e o porquê foi desligado. Vocês acham que pessoas que estão lá trabalhando, vigia 24 horas, computadores, acompanhamentos ali, e eles não sabem de fato como essa chave desligou? Vocês acham que eu sou boba? Que eu sou besta? Essa história da carochinha, eu não como. Se você quiser comer, o problema é seu. Mas o que está acontecendo diante de tantas coisas erradas em nosso país, eu não entro mais nessa. Por exemplo, segunda onda da pandemia em nosso país. Antes das eleições, a maioria dos mapas dos estados do Brasil estava ou azul ou amarelo. Apenas dois ou três estavam vermelhos. Na segunda-feira, a maioria dos mapas já estão vermelhos e poucos amarelo. E azul, ontem só estava dois. Vocês acham que em apenas 72 horas aumentou a contaminação desse vírus em nosso país? Vocês acham que eu sou besta novamente? Eu tenho aqui na minha testa cara de besta? Claro que não. Agora, outro assunto importante que eu trago para vocês sobre o ministro, ministro Paulo Guedes. Houve poucos dias uma votação no STF onde seria votado a permanência, desculpa, a permanência de Paulo Guedes no cargo. Por diversas situações aí que estavam sendo questionadas. Certo? Houve essa votação e de nove pessoas. Nenhum votou contra. Nenhuma opinião contra. Vocês não acham estranho que de nove nenhum tem opinião contra esse senhor? Vocês já acham normal por unanimidade nove votos a favor da sua permanência no cargo à frente do ministro da economia? Mas olha só outra ação que está acontecendo e que também as pessoas não dão importância para isto. Certo? Vou trazer para vocês aqui o seguinte. Essa história de mexer com super ricos não adianta vir para cá falando dessa possibilidade porque essa possibilidade é inexistente. Entendeu? Não existe. Lei nenhuma passa na Câmara, no Senado, na mão do Presidente para tornar-se uma lei que pode mexer com os milionários. Vocês acham que Paulo Guedes vai permitir que lei mexa com o seu bolso, com a sua conta de banco para taxar aí as suas contas? Vocês acham? Tem certeza mesmo que tem essa capacidade no Brasil que vivemos hoje? Com os políticos que temos hoje? Se você pensa nisso, você pode até ter esperança como eu, ter esperança e sonho, mas apenas fica aqui. Porque quando chega lá, não sai da gaveta. Não sai da gaveta. Olha só, Finasco repudia fala de Guedes sobre corte em salário de servidores. Há quanto tempo Guedes tenta mexer com aposentados, pensionistas, tenta mexer com programas sociais, tentam mexer com BPC Loas, onde no ano de 2018, 2019, ele quis mexer aí em programas sociais referente ao BPC Loas, quis trazer CPMF, ressuscitar aí impostos, quantas vezes ele não tentou e quantas outras coisas ele já não saiu na mídia falando que poderia fazer, mas que diante da negativa da própria mídia ele não teve chance de colocar em prática suas ideias merabolantes, fantasiosas. Se, de fato, ele permanecer até o fim, algo de muito grave vai acontecer em nosso país e o povo vai ficar rindo de braço encruzado, achando tudo lindo e maravilhoso, porque nós só nos interessa por aquilo que é bom para nós e bom para os outros, não. Eu sempre aqui trago conteúdos verdadeiros, conteúdos que é para mim e para você, para o meu próximo. Nunca faça algo que é apenas para servir para mim, porque eu me ponho no lugar de outras pessoas. se fosse comigo aquilo, eu estaria feliz? Eu estaria alegre? Claro que não. E por que com os outros eu tenho que estar rindo? Aconteceu com fulano comigo não, melhor dele do que comigo, não é não? Deixa de ser hipócrita. Olha só, o ministro da economia teria defendido a medida direcionada ao funcionalismo para implementar programa Renda Cidadã. que agora vai permanecer no Bolsa Família. Não vai ter mudança, pelo menos é o que saiu há poucos dias segundo Onyx Lorenzoni. A Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, a Fena Fisco, repudia a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a necessidade do corte de jornada de trabalho e de salário dos servidores públicos para a implementação do programa Renda Cidadã. para a entidade a saída seria tributar super ricos. Fecho aspas. Quando é que uma lei vai chegar na Câmara no Senado e vai ser publicada no Diário Oficial pelo presidente Bolsonaro para atingir, para punir através de impostos os super ricos? quando é que o ministro Paulo Guedes vai permitir que corra a mão no seu bolso para tirar impostos, para taxar impostos? Quando? Quando a galinha nascer dente. Já dizia minha mãe que quando algo parece impossível ou que de fato é impossível, ela diz isso vai acontecer quando uma galinha nascer dente. Certo? Olha só. É importante ressaltar que existe inúmeras formas de arrecadação para Estado que poderiam financiar os gastos como necessário para um programa social. A criação de novas alíquotas de impostos e de renda para pessoas físicas que recebem a mais alta renda possibilita, certo? Por isso, só incrementa num incremento de 158 bilhões ao ano como demonstra o documento para que tivessem aí a tributação dos super ricos para construir um país fecho aspas diz a nota isso é apenas um sonho porque lei nenhuma irá passar para atingir os super ricos para mexer nas contas bilionárias no bolso dos ricos as leis tem facilidade de passar para mexer com aqueles que ganham o teto de mil cento e seis e seis centavos seis mil desculpa seis mil cento e seis e seis centavos aqueles que ganham salário né o salário mínimo aqueles que ganham mais do salário mínimo um pouquinho mas nunca uma pessoa que ganha vinte mil trinta mil cinquenta mil vai ser atingido com uma lei do presidente uma lei de uma câmera ou com uma lei de um senado que venha dessas três casas não passará eu estou dizendo aqui não passará se você gostou deste conteúdo deixe aqui a sua opinião se você chegou até aqui obrigado pela sua paciência que Deus te abençoe que Deus te proteja e me desculpe pela clareza mas nada que está acontecendo é por acaso tudo tem o dedinho de um homem e tudo tem o porquê descubra nesses próximos anos bom dia